Oi, oi, meus amores! Tudo bem por aí com a fotografia de vocês? Eu sou a Isis Castro, aqui do Coisa de Fotógrafa, e esses dias eu fiz uma aula ao vivo sobre festa infantil, vou deixar o link aqui na descrição pra você poder assistir depois, porque foi muito boa. E durante essa aula, eu vi um comentário que me chamou muita atenção. Eu não tenho nem o nome da pessoa, porque passou mega rápido, tinha vários comentários. Na hora, não dava também pra mudar de assunto, pra responder a pergunta, mas era um comentário dizendo, gente, eu sempre vejo todo mundo falando sobre agregar valor ao trabalho, mas, na real, eu não faço ideia de como fazer isso, e do que significa agregar valor na fotografia. É aquele comentário sincerão mesmo que faz toda a diferença, né? Sempre que algo não fizer sentido real pra vocês, mesmo que todo mundo fale sobre isso, se você não entendeu, pergunta! Principalmente aqui no Coisa de Fotógrafa, a gente dá muita atenção a essas dúvidas de vocês, então, pergunta mesmo, por mais básica que pareça a sua dúvida. Combinados? E pra responder a dúvida que eu vi lá na live, sobre como agregar valor e o que isso significa de verdade, eu primeiro tenho que explicar que preço é diferente de valor. Preço é aquilo que a pessoa paga em troca do seu produto, do seu serviço. Valor é tudo que envolve os benefícios e as experiências que o cliente vai ter ao te contratar. Por isso que, se o cliente não vê valor no seu produto, significa que ele só tá enxergando os números, o preço. Consequentemente, ele vai pedir desconto, vai dizer que tem alguém mais barato, porque todo ser humano mesmo precisa de uma justificativa lógica, racional ou emocional pra usar o dinheiro em troca de alguma coisa. Logo, se o cliente não vê valor, ele não tem justificativa emocional pra comprar. Então, fica muito mais fácil ele ir pro racional, botar você, o seu preço, do lado do preço de outro fotógrafo que ele fez o orçamento, e se aparentemente for tudo igual, ele vai pensar no lado lógico e vai escolher o que tem o menor preço. A gente também faz isso quando não vê valor em alguma coisa. E não é culpa do cliente, é culpa da nossa empresa não ter agregado valor suficiente a ponto do cliente entender que você não é igual a outro fotógrafo, a outro profissional que ele também orçou. E um outro detalhe importante é que o valor de um produto, de um bem ou de um serviço varia de pessoa pra pessoa, porque depende do grau de utilidade, de necessidade e de interesse também de cada ser humano, né? A fotografia pra algumas pessoas pode ser muito importante ou pode ser algo que não tem tanto valor assim. Então, pra quem não valoriza muito, até o fotógrafo mais barato de todos, a pessoa vai achar caro, porque aquela pessoa específica não quer e não vê necessidade de gastar aquele dinheiro com fotografia. Por isso que não adianta reclamar da sua cidade, do seu cliente, eles não pagam, que isso, que aquilo. Você tá vendendo pra pessoa errada, você tá tentando convencer uma pessoa que não vê valor no que você faz, de que o seu preço é justo, que o seu trabalho é bonito. Isso simplesmente não vai funcionar. E por isso também que eu reforço que não adianta viver fazendo promoção, achando que vai fechar algum trabalho porque tá cobrando barato. Porque a única coisa que vai acontecer é você se afundar ainda mais em um mar de clientes que não valorizam o seu trabalho e só querem preço. O mundo, na verdade, funciona assim. Quando você entender isso, vender e agregar valor vai ficar muito mais fácil. E aí alguns exemplos pra poder facilitar esse entendimento. Um óculos de 3 mil reais pra daltônicos. Pra quem não é daltônico e já enxerga as cores certinhas, 3 mil reais é muito e não vale esse preço. Até mesmo se fosse 50 reais você não pagaria, porque não tem utilidade pra você, não tem necessidade de você comprar. Agora, pra uma pessoa que sofre com isso, que deseja enxergar as coisas como todo mundo vê, que sonha em ver como as cores são de verdade, e em todas as suas nuances e intensidades, esse óculos por 3 mil reais ou o preço que ele for, vale o investimento. Porque tem utilidade pra aquela pessoa, tem um valor, tem um significado, tem um benefício enorme por trás da compra. Não são só ali 3 mil reais, não são só números. E esse primeiro exemplo eu mostrei do ponto de vista da necessidade de uma pessoa. Mas esse pensamento também se aplica pra quando alguém tem um sonho, o desejo de ter algo e não somente a necessidade. Por exemplo, carro, melhor exemplo, de acordo com o quanto um consumidor ama um carro, o valor percebido vai variar. Pra uns vai ser muito caro e pra outros nem tanto. Uma festa infantil, de acordo com o que cada família acha desse evento, de celebrar o aniversário, fazer festa, da importância que ela dá pra registrar, ela vai ver mais ou menos valor no seu produto. O preço vai ser o mesmo pra qualquer cliente, mas o valor muda de acordo com a percepção de cada pessoa, porque depende do grau de interesse, sonho, necessidade, desejo. Deu pra entender? Por isso que agregar valor não se trata somente de aumentar o seu preço, e sim melhorar, aperfeiçoar os seus benefícios, as experiências, os diferenciais que estão atrelados ao seu trabalho, a sua marca, a sua fotografia em si, os seus resultados, né? E agora eu acredito que ficou bem mais claro, bem mais fácil de entender como agregar valor no seu trabalho, né? E pra te ajudar, algumas coisas que você deve fazer a partir de agora pra agregar valor no seu trabalho. Você precisa mostrar a importância desse trabalho pro mundo, contar a sua história por trás daquele trabalho pra gerar conexão com as pessoas. Você deve descobrir um diferencial de mercado, você tem que desenvolver as suas ideias e gerar novas e melhores experiências pros seus clientes. Você pode aperfeiçoar seu atendimento, seu prazo de entrega, desenvolver um produto exclusivo, melhorar a percepção que as pessoas têm da sua marca. E tudo isso, somado ao acerto do seu público-alvo ideal e a confiança no que você tá fazendo, isso vai te ajudar a vender muito melhor. Porque você vai conhecer os seus preços, vai saber agregar valor, vai passar credibilidade e vai saber se comunicar com as pessoas certas. Então, é o melhor de todos os mundos, né? E você precisa disso pra sua fotografia. E se você quer aprender mais sobre esse assunto e quer se destacar no mercado de fotografia, principalmente de famílias e festas infantis, do dia 6 ao dia 13 de fevereiro vai rolar a Semana da Fotografia de Festa Infantil. Vai ser uma semana de muito conteúdo online e gratuito sobre festa infantil pra você evoluir e transformar o seu trabalho, conquistar clientes todos os meses e fazer festas incríveis, tá? Com resultados maravilhosos. O link tá aqui nos cards e aqui na descrição também. E você já pode fazer sua inscrição pra participar. Corre lá no link pra garantir a sua vaga, o seu lugar lá. E caso você esteja vendo esse vídeo depois que a semana já tiver acontecido, clica no link mesmo assim pra você poder participar da próxima edição. Beleza? Beijo grande pra vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Não deixe de comentar aqui embaixo pra me dizer se você conseguiu entender como agregar valor, entender a diferença de preço e valor. E é isso, tá bom? Se você tiver mais alguma dúvida, não deixe de escrever aqui e de ir lá na Semana da Fotografia de Festa Infantil. Quero você lá, beleza? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!